Boa tarde. A partir de agora, nossa aulinha está sendo gravada. Nossa aula agora é de matemática, na nossa apostila. Páginas 8, 9, 10 e 11. Olha só, continuando, né? Nós falamos da historinha dos três porquinhos, terminamos na página que vocês iam pintar, os três porquinhos, depois da aula. Falamos dos materiais e agora essa página está falando. Ligue os pontos do número 50 até o 80 e complete o personagem da história dos três porquinhos, né? Depois, pinte o desenho. Então, depois que terminar a aula, nós vamos pintar o desenho. Agora, nós vamos ligar. Vamos lá, a gente começa nos 50. 50, todo mundo com o lápis na mão. Vocês estão vendo esses pontinhos perto dos números? Então, o lápis tem que encostar nesses pontinhos, tá bom? Vamos lá. Tia Márcia vai falando dos números e vocês vão riscando. Vamos lá, o lápis tem que estar nos 50, no pontinho dos 50. Vamos, 51, eu risco até o 51. Agora, 52, vou até no pontinho que está do lado dos 52. Do 52, eu vou para o 53. Só até o pontinho. Agora, 54. Observe bem pra não sair errado, hein? Vou para o 55. Logo depois, vem o 56. Em seguida, 57. 58. 58. Depois, 59. 60. Agora, continuando. Já andamos dos 50 para os 60. 10 números. Agora, 61. 62. 63. 63. 64. Devagar, para o louco ficar bem bonitinho. 65. Logo depois, vem o 66. 66. Pertinho está o 67. Agora, o 68. Olha bem. Do 67, eu subo. E o 68 está lá em cima. Do 68, eu vou para o 69. 69. E do 69, 70. Mandamos mais 10 números. 70. Agora, 70. Do 70, eu vou para o 71. Logo depois, vem o 72. 73. 73. 74. 74. Do 74, eu vou para o 75. 76. 77. 78. 78. 79. E chegamos no 80. Então, de 50 até 80 nós andamos, né? 80. Agora, escreva com palavras o último número. Qual foi o último número? 80. Então, o último número é 80. Então, escreva. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. Engine. 80. 90. 70. 80. 80. Ficaram assim, ó, tá vendo? A gente anda nos pontinhos, bem devagar, para o lobinho ficar bem bonitinho, depois da aula é só pintar. E o número é 80. Continuando, exercício 4, siga na página 9. Siga as dicas, descubra os números e complete as informações. Ó, presta atenção, hein? É tipo um que é o que é. Sou o número que vem logo depois de 72. Quem é que vem logo depois de 72? Sou o número, vocês vão botar nesse quadrinho, nesse quadradinho, o número que vem logo depois de 72. Tenho certeza que vocês acertaram. Agora, segundo. Preste atenção para acertar. Sou um número menor do que 80. Ele é menor do que 80. Meu algarismo da direita é 6. Então, tem mais de um algarismo. Então, ó, qual é o bracinho direito? Nós temos direita e esquerda, então, o algarismo da direita é 6. Sou maior do que 70. Qual o número que sou eu? Vamos ver se vocês acertaram. Quem não conseguiu, pode copiar, tá bom? Vamos ver se vocês acertaram. Agora, nós vamos continuar prestando também bastante atenção. Exercício 5. Na mesma página 9. Qual é o segredo das sequências a seguir? Tem que prestar atenção. Use o segredo que você descobriu e complete as sequências. Olha só. Olha a primeira. Letra A. Letra A vem o primeiro número 75. Depois de 75, vem quem? Coloca aí nesse quadrinho azul. 75, 76. 75, 76. Então, vocês vão botar o 76. Então, 75, 76. Agora, eu não vou falar mais, hein? Já temos o 77. Já temos o 78. Agora, nós vamos colocar quem vem depois do 78. E vamos colocar quem vem depois. Eu coloco 78. 79. E depois, quem vem depois? Coloque aí, que depois a gente vai corrigir. Agora, olha o segredo da letra B. Vê se vocês matam a charata. Começa com 70. Depois, tem 72. Depois, vem o quê? 74. E agora? Qual é o número que vem? Vocês mataram a charata? A letra B, ela vem colocando os numerais de 2 em 2. 70, 72, 74. E agora? Mais dois números. 70 e 6. E depois do 72, eu vou colocar o quê? Mais dois números. É de 2 em 2. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 7. Olha. Olha os três números que estão aí no meio da letra C, que vocês já vão entender o que é para fazer. Porta 60, 65, 70. Então, é uma ordem de 5 em 5. Então, qual é o número que vem antes? 60 menos 5. 50 e 5. Depois do 55, vem 60, 65, 70. E os dois aí vocês vão fazer, depois a gente corrige. E a letra D vem em outra sequência. Observe os três primeiros. 30, 40, 50. Então, vem de 10 em 10. 30, 40, 50. E agora? É com vocês. 30, 40, 50. 30, 41. Conseguiram, tu honra? Tem alguém que não terminou? Então, vamos agora corrigir. Olha só. O segredo, ó, o primeiro veio de 1, 1, 75, 76, 77. 78, 79, 80. A letra B veio de 2 em 2. Então, ó, 70, 72, 74, 76, 78. E no final, 80. A letra C, como a tia Marcia já havia dito, é de 5 em 5. Então, nós colocamos 55. Aí, vem o 60. 60, 68. 60, 65, 70, 75, 80. E a letra D, de 10 em 10. 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Vocês viram? O último número em todas as sequências acima é 80. Tá vendo? Finalzinho, 80, 80, 80 e 80. Então, vamos lá. Próxima página. Página 10. Exercício 6. Nós já sabemos que cada pilha tem 10 tijolos, né? Escreva a quantidade de pilhas, a quantidade de tijolos avulsos e o total de tijolos em cada linha. Então, o primeiro já tá pronto, ó. São 7 pilhas, né? De 10 cada uma. Então, 10 cada uma. Nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, eu boto nas pilhas 7. Avulsos. Quantos tijolinhos tem do lado? 3, né? 1, 2, 3. Então, nos avulsos eu coloco 3. E o total é 73 tijolos. Então, no total eu coloco 73. A mesma coisa agora é com vocês. Quantas pilhas? E quantos tijolinhos avulsos? E depois eu coloco o total. E depois eu coloco o total. Na terceira linha também eu vou fazer a mesma coisa. Conto as pilhas. Conto as pilhas e registro. Coloco lá. Pilhas. Quantas pilhas? 7. Agora, avulsos. Vou contar quantos tijolinhos avulsos. Colocar e depois coloco o total. E na última linha. E na última linha, a mesma coisa. Conto as pilhas. Não tem nenhum tijolinho avulso. Se não tem nada, eu coloco o zero. E coloco o total. Corrigindo. Olha só. Na segunda linha, 7 pilhas e 6 tijolinhos avulsos. Total 76 tijolos. Na terceira linha. 7 pilhas. 8 tijolos avulsos. Total 78. E a última. 8 pilhas. Nenhum tijolinho avulso. Zero tijolinho avulso. Então, total 80. Ok, turminha? Continuando. Página 11. Traçando o caminho. Ajude os porquinhos a chegar à casa de tijolos pelo caminho mais curto. Olha bem qual é o caminho mais curto. Primeiro, vocês têm que observar bem direitinho para fazer com os porquinhos. Levar os porquinhos na casinha deles, no caminho mais curto. A casinha de tijolos, hein? Vamos lá. Obrigado. Ok? O caminho mais perto é esse rio. Todo mundo acertou? Com certeza que sim, né? Agora é o exercício 2. O lobo precisa sair da floresta. Ajude-o a fugir para outra floresta, pulando de 10 em 10, em ordem, tá? Tipo assim, do 10 eu pulo pro 20, do 20 fazendo essas setinhas, igual vocês estão vendo essa aí perto do lobo. Aí, ó, do 10 eu passo uma setinha pro 20, depois pro 30, aí eu procuro 40, faço uma setinha pro 40, depois 50, 60, 70, 80. Nessa ordem, tá? 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 Conseguiram? Então, olha só. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E o louco pulou para outro florelo. Agora vocês vão pegar o caderninho semestral de vocês. Que a aulinha ainda não terminou. Caderno semestral de vocês. Pega o mais velho, tá? Vocês vão escrever de 50 a 80. Naquela ordem que a tia Márcia explicou. Tá? 50 a 60. Depois de 61 a 70. De 71 a 80, tá? Quem ainda tem dúvida, vai lá no lobo. O lobo que vocês ligaram começa de 50 e vai até 80. Tá? Podemos começar no 51. Pegue o caderno, coloca a data, né? Pra gente depois saber o que nós fizemos e em que dia. Vamos começar. Vamos começar? 51. 51. Tia Márcia. Tia Márcia, eu não ouviu o primeiro. Tia Márcia, eu não ouviu o primeiro. Oi? Eu não ouviu o primeiro. Eu não ouviu o primeiro. É só botar lá na página do lobo e ir seguindo. A tia Márcia vai falando. Se você tiver dúvida, você vai seguindo. Então, ó, 51, 52, 53, 54. 54, 54, 55, 56. 56, 56. 57, 57, 58, 59, 56. 60. Aí, eu paro aí nessa linha, tá? Passo pra linha de baixo. 61, começando na linha de baixo. 62. 62. 63. 63. 63. 65. 65. 67. 67. 68. 68. 68. 68. 69, 70. Quando eu chegar no 70, paro, pulo pra linha de baixo. Dez números em cada linha, tá? Então, vamos lá. 71, 72, 73, 74. 74, 75. 75, 76. 76, 77. 78, 78. 78. 80. 80. 80, 78. Ok, turminha? Conseguiram? Então, tá bom. A nossa aula termina aqui. Grande abraço e até a próxima.